Olá pessoas do Planeta Terra, tudo ótimo com vocês? Eu espero que esteja. Então eu estou aqui com mais um vídeo pra vocês e no vídeo de hoje vai ser um Comece a assistir musicais. Eu vou dar dicas pra quem está começando a assistir musicais, pra quem quer entrar nesse meio dos musicais. Antes de ir mesmo, pra indicar os musicais pra vocês, eu quero pedir pra vocês se inscreverem no canal, apertarem o tão vermelho que tem aqui embaixo. Pra se inscrever no canal, não deixem de se inscrever no canal pra gente poder chegar a 2 mil inscritos. Vamos ajudar a divulgar o canal pra gente poder bater essa meta de 2 mil inscritos. Os musicais que eu vou falar é realmente pra quem está querendo entrar nesse universo. Pra quem já assiste musicais, pra quem já gosta, já acompanha esse universo há um bom tempo, já vai conhecer todos esses musicais. Esse aqui no caso é a parte 1. Depois eu pretendo fazer uma parte 2 desse vídeo, dando dicas de outros musicais, outros mais, digamos assim, aleatórios. Esses são musicais mais óbvios e que são os clássicos da Broadway, que tipo, se você for começar a assistir musicais, você tem que, pelo amor de Deus, gente, começar por esses. O primeiro musical da nossa lista é o Fantasma da Ópera. Sério, gente, comecem por esse, porque ele é um clássico da Broadway e dos musicais no geral. Então vai nesse que vai dar tudo certo. O musical fala sobre o fantasma que vive em um esconderijo embaixo de uma casa de ópera em Paris no século XIX e planeja uma forma de se aproximar da vocalista Cristine. Ele, usando uma máscara para esconder um defeito congênito, consegue os papéis principais para a estrela. Mas ela se apaixona pelo bem feitor das artes Raul. O fantasma com ciúmes arrapita e leva para seus aposentos debaixo da ópera, acreditando que ela vai amá-lo. Aqui no Brasil chegaram a ter duas adaptações para o teatro oficialmente. Eu cheguei a ir a uma delas, eu fui para a mais recente. Eu fui ano passado, no final de 2019, que eu fiz até vlog aqui para o canal. Vou deixar o link do vlog nos cards e na descrição para depois vocês poderem assistir. Gente, meu Deus do céu, foi uma experiência única poder assistir o Fantasma da Ópera. Eu tive muito orgulho porque foi uma produção brasileira. Todos os recursos que ele tinha, tanto de figurino, como de iluminação, de cenários. Todos os recursos que eles puderam investir. Esse é um musical muito complexo de se fazer, de atuar, de você estar lá, entendeu? Então, deu para ver que eles tinham muita técnica mesmo. E é muito emocionante. Eu fiquei assim, gente, com os meus olhinhos brilhando. Sabe como você queria ver muito uma coisa? Você estava querendo muito ver e você consegue ver. Você está lá, tipo, fui eu, gente. Eu saí assim com os meus olhos brilhando depois de ver tudo. É uma magia única. O próximo é o I, que é esse. Claro que tinha que ter esse também. É aquele, sabe que tem uma menina que é toda verde, que fica toda verde. E que tem uma menina loira. Que aí no final elas ficam amigas. O musical é contado da perspectiva das bruxas da terra de Oz. Seu enredo começa antes e continua após a chegada de Dorothy em Oz. E inclui diversas referências ao filme, de 1939. E conta, mais precisamente, a história de duas amigas improváveis. Elfaba, a bruxa má do oeste. E Glinda, a bruxa boa do sul, que se tornam melhores amigas. Mesmo com personalidades opostas e diferentes pontos de vista. A rivalidade das duas em relação ao interesse amoroso por um mesmo homem. E a reação do governo corrupto do mágico de Oz. E, finalmente, a queda de Elfaba nas graças dos Ozianos. Bem, esse musical também teve uma versão brasileira. Uma adaptação brasileira. Em 2016, mais ou menos. E eu cheguei a assistir também. Eu achei incrível. Uma sensação única. Também fiz vlog. Vou deixar tanto nos cards como na descrição. Pra vocês poderem assistir. É um vlog um pouquinho antigo. Foi mais assim no começo do canal. Mas tá legal. Bem legal do mesmo jeito. Foi confirmado que ia ser lançado um filme de Wicked. Porque, até agora, nós só temos adaptação pro teatro mesmo. Só que, não sei quando vai lançar. Porque faz tempo que confirmaram isso. E foram adiando. E cada vez mais adiando a estreia. Falaram que ia lançar em 2018. Depois mudaram pra 2019. Depois pra 2020. E, sinceramente, eu não sei quando vai lançar. Se é que ainda vai lançar. Mas que foi anunciado, foi. O próximo musical é Os Miseráveis. Todo esse universo dos Miseráveis começou a partir do livro do escritor francês, Vitor Hugo. E, a partir do livro dele, foram feitas várias adaptações. Como adaptações para o cinema, em uma versão musical, em uma versão também sem ser musical. E adaptações para o teatro, com versão musical e versão sem ser musical. O musical fala sobre a Batalha de Walter Lue, que foi em 1815, e as Revoluções de 1830. O filme não se passa na Revolução Francesa, como muitas pessoas pensam. Eu já vi tanta gente dizendo, ah, mas Os Miseráveis é aquele musical, né, que se passa na Revolução Francesa. Não, gente. O filme se passa depois da Revolução Francesa. E, como o próprio nome diz, vai contar a história de pessoas que são pobres, ou seja, que vivem na miséria. O protagonista da história é Jean Valjean. Ele é um escravo que foi preso por 19 anos por roubar um pedaço de pão para alimentar seu sobrinho. Ele recebe sua liberdade condicional, que não é a liberdade total, e foge dela. Ele busca sucesso profissional e é perseguido pelo inspetor da polícia Javert, que acha que ele é um forte criminoso e deve ser preso novamente. Valjean resolve começar uma nova história e muda sua identidade, tornando-se prefeito da cidade e adota a filha de uma mulher pobre chamada Fantine, que havia morrido por causa de sua miséria. O musical conta com muitas batalhas e guerras, porque nesse tempo a monarquia voltou ao poder com ideias absolutistas e a sociedade queria novas mudanças. Inclusive, pessoal, eu já fiz um vídeo que o nome dele é Entendas Miseráveis, que eu conto com muito detalhe. Tudo que estava acontecendo na França naquele tempo, eu explico a história bem direitinho pra vocês. Todo o contexto histórico e, mais específico, dando foco realmente pro musical. E aí eu vou deixar tanto na descrição como nos cards pra depois vocês poderem assistir, porque eu explico com bem mais detalhes e tá muito legal esse outro vídeo também. O próximo é Chicago. Velma, a sensação de um clube noturno assassina seu marido mulherengo. Então, Billy Flynn, o advogado mais esperto de Chicago, é o escolhido para defendê-la. A novata cantora, a Roxy, também acaba na prisão por matar seu namorado. E Billy também pega seu caso, transformando tudo em um circo da mídia. Agora elas disputam entre si pelo topo do estrelato. Esse musical conta com adaptação pros cinemas. E aqui no Brasil também teve uma versão para o palco. E outra nova vai lançar. Não sabemos quando por conta disso do coronavírus, mas logo logo essa nova versão vai ser lançada. O próximo musical é Mamma Mia! Sophie está prestes a se casar e sem saber quem é seu pai. Envia convites para Sam, Harry e Bill. Eles vêm de diferentes partes do mundo, dispostos a reencontrar a mulher de suas vidas. Dona, mãe de Sophie. Ao chegarem, Dona é surpreendida tendo que inventar desculpas para não revelar quem é o pai de Sophie. Esse musical tem sua adaptação para os cinemas e já teve adaptação brasileira também. E o último, para fechar com chave de ouro, é Greasy. A boa moça Sandy e o medido Danny se apaixonam e aproveitam o verão inesquecível na praia. Quando voltam às aulas, eles descobrem que frequentam a mesma escola. Danny lidera a gangue dos The Birds, um grupo que gosta de jaqueta de couro e muito gel no cabelo. E Sandy passa tempo com as Pink Ladies, que é lideradas pela Rizzo. Quando os dois se reúnem, Sandy percebe que Danny não é o mesmo por quem se apaixonou e ambos precisam mudar caso queiram ficar juntos. O musical tem a adaptação do cinema e já teve montagem de palco aqui no Brasil. E é isso aí, pessoal. Os musicais são esses. Para quem está começando, realmente é muito legal começar por esses, porque esses são os clássicos. Como eu falei, eu vou fazer uma parte 2 falando musicais mais alternativos, mais diferentes, para quem já assiste musicais. Esse é mais direcionado, no caso, né? Para quem está começando e o outro vai ser mais direcionado para quem já está inserido nesse universo. Então, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, apertar o botão vermelho. Estou contando com todos vocês para se inscrever no canal. Não se esqueçam de deixar assim a mãozinha do gostei. E não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais, Instagram e TikTok. Não se esqueçam de me seguir lá também no meu Instagram e TikTok, que tem muitas coisas legais no meu Instagram. Tem muitos conteúdos bem legais, beleza? E até a próxima, pessoal. Tchau!